E aí galera do canal, beleza? Galera, muita gente aí tem dúvidas, galera, de como conseguir os adesivos do canal, galera. Então tá aí explicando pra vocês, beleza? Vocês podem mandar mensagens aí pelo direct do Instagram ou em nossa página no Facebook, que tá aí na descrição do vídeo, galera. O que eu faço? Depois que vocês mandarem a mensagem lá solicitando a compra dos adesivos, eu vou mandar um textinho pra vocês com todo o procedimento de compra. Galera, é o seguinte, pega os adesivos, beleza? Põe no envelope, inclusive esse aqui é lá do Ceará, galera. Aí ó, é Fortaleza, nosso mano Dereck, tô mandando pra lá e eu vou aos correios e mando para todo o Brasil. É simples, galera. Então bora lá, galera, postar os adesivos. Aí, vamos lá no correio, que é tudo nosso. Correio, ó, se liga. Aí, galera, depois de postado, tá aqui, ó, número do objeto, tá vendo? Aqui, e vai chegar na casa de vocês aí, de 7 a 10 dias úteis. Então é isso, galera, vamos curtir aí agora o vídeo do 0500 Cubicars, é, campanha do agasalho. A galera conseguiu arrecadar muitos agasalhos aí com a ajuda da galera de Brasília e região. Parabéns, 0500, parabéns a todos que compareceram ao evento. Tamo junto, é nóis, solta que tá top. Valeu! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Galera, que evento top, mano. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.